E da boa informação, Sira Selo, Sociedade Civil Russa, na fato de uma governa, ato bela investe em uma casa e é setor produtivo, neve sai, anessana, no dar fontes de rendimento alternativo, onde bela sustenta o funcionamento do Estado. Organização Ramete em Agricultura Sustentável Timor-Loroçai, no movimento camponeses Timor, recomenda a boa governa, ato investe em uma casa e é setor produtivo, Sira, anessana, agricultura, turismo no selotão, neve sai fonte para rendimento ou de substituir recurso petrolífero, neve ameaça a tomar em ija a tempo bese. Tur pesquisa neve rede a satil ija, durante o governo utiliza de fundo petrolífero, onde financia programas Sira, mas bela da prioridade para o setor produtivo. O desenvolvimento do setor da agricultura precisa sair prioridade do plano, mas prioridade do ação, ato não é, bela é garantia, e tem fontes de rendimento, se é nessa fontes de rendimento alternativo, e também contribui para a sustentabilidade de fontes de rendimento na ação, e a gente tem que até ali, e tem fontes de rendimento, e a gente usa ela, nem para quem for tuxi, e tem recursos minerais. Se a gente desenvolve, diversifica fontes de rendimento para a nação, parece que vai ruim, e tem que ser diferente, se não é difícil ter essa. Ija Sorincelo, organização não governamental Mocatil-Mos, fora não encatado, o governo tem que diversificar o setor produtivo, no setor privado Sira, onde já sai produção railara. O governo tem que criar política, para proteger o povo Sira, que é maior da Mocatil-Mos, e não preparar o fim, não curar, não concentrar, não aproximar do consumidor. O governo tem que, tem que a política, que ainda não é muito, a gente vai dar pelo ralo na construção também, e aí tem a construção, não é claro, então, a gente tem que ser, a gente vai fazer isso. Sociedade Civil Mocatil-Mos, o governo, a gente cria subsídio, batos na insira, cada município, não é aumenta a produção agrícola. Tuir, sensos agrícola, nebe ralau, e retina, nirundro, sanulo, resencia, ratudo, povo timor-leste, por cento, rito nulo, resenlima, macumores, ou vida, agricultor. José Araújo, Bento Martins, RTT Ali. Hai, de los betadores, a tu edad, informaçan, actuais, no factuais, que talúa, inscreva, no hangenhan, buta un notificação, ou de fogo comentário, no fai tutan, bem, e deseru.